Vamos em frente, porque o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem em evento em Minas Gerais que ele suspendeu a proposta da equipe econômica do ministro Paulo Guedes em relação ao programa Renda Brasil, que o governo pretende substituir, por exemplo, o Bolsa Família, uma espécie de substituição. A preocupação em relação a um eventual desentendimento entre o presidente e o ministro, que ativa do mercado e levou o dólar para cima de 5,60 e a Bolsa abaixo dos 100 mil. Vamos atualizar como é que está o humor do mercado financeiro hoje, monitorando esse relacionamento entre o governo Bolsonaro, o ministro da Economia, 5,59 mais 6, praticamente estável, e o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, você observa aqui, aí nos 100.269 pontos. Vamos aos assuntos da economia com o Miguel Daúde, comentarista do Canal Rural, que traz a avaliação neste momento. Miguel Daúde, muito boa tarde, seja bem-vindo. O produtor rural quer saber qual é a sua avaliação sobre este tema. Diga pra gente. Boa tarde, Kellen, boa tarde a todos. Kellen, esse assunto é um assunto bastante delicado, porque nós temos que abordá-lo sobre dois aspectos, o aspecto político e o aspecto econômico. Vamos começar pelo aspecto econômico. A proposta da equipe econômica, ela tinha na base você exterminar ou tirar alguns benefícios sociais, como o seguro-defeso, como o remédio popular, o abono salarial, que você acabaria com isso, sobraria algum dinheiro para você implementar o auxílio, que vai ser transformado num benefício para um número maior de brasileiros. do Bolsa Família, você aumenta um pouquinho. Bom, essa proposta é uma proposta meio esquisita. Por que ela é esquisita? Porque você vai estar tirando um benefício de uma classe pobre para dar para outra classe pobre. Foi o discurso do presidente. E eu acho que ele tem razão nesse aspecto. Kellen, se nós pegarmos o que o país gasta com o salário de funcionário público, em todas as esferas, nos estados, no município, na União, pegarmos o que o Estado gasta com a Previdência, não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. Então, essa questão do teto de gasto, ela foi implementada lá atrás, porque que levou a presidente Dilma a um impeachment por transgredir algumas regras. Então, hoje, a economia, a arrecadação caindo, o PIB caindo, como é que nós vamos resolver o problema do Brasil? Nós vamos tirar da onde esse dinheiro quando os redutos de funcionários públicos, os outros redutos são, como dizia aquele ministro lá, o Magno, que dizia o seguinte, que é imixível, você não pode mexer nisso. Agora, vai mexer nesses benefícios? Espera aí, então nós precisamos rever, aí termina a parte econômica. Não dá para fazer acordo. Eu sempre disse isso aqui no Canal Rural, fui criticado muitas vezes, que a política liberal do ministro Paulo Guedes não serve para o Brasil, porque o Brasil é um país pobre. De uma força de trabalho de 92 milhões de brasileiros, nós temos, Kellen, 65 milhões de brasileiros, precisando de auxílio do governo. Com carteira assinada, 37 milhões, Kellen. Nós temos um povo que precisa de ajuda. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos manter um segmento das despesas do governo inalterada, porque são redutos políticos que não podem ser mexidos? Não, não. Peraí. Então, nós temos que discutir essa situação melhor. Eu não estou aqui advogando que se rompa o teto de gasto para pegar dinheiro, para pagar funcionário público, para dar aumento, para fazer despesas que não têm o retorno. O nosso retorno, ele tem que ser social e econômico. O que quer dizer isso? Eu gasto, mas eu tenho um retorno social e econômico. Porque hoje o mundo inteiro está gastando mais, está mais endividado. Aí, o que nós percebemos? Que nós estamos sequestrados. Nós não podemos mexer no mercado financeiro. Você ouviu alguma proposta para taxar especulação de dólar, especulação de bolsa? Não, não ouviu. Isso aí não pode mexer. Com quem foi feita a reunião para decidir como é que vai ficar o teto de gastos? Com banqueiros, com economistas de grandes fundos. Foi ali que foi decidido. Então, eu acho que o presidente está corretíssimo. Então, a econômica é essa e a política, eu acho que o presidente realmente, ele não deve ceder a essas ameaças de que o Brasil vai quebrar, porque o Brasil vai estourar. Nada disso. Nada disso. O Brasil é uma potência. O Brasil é um país fantástico. Agora, é evidente que nós temos que conversar melhor, temos que nos entender melhor. Quero, estourei meu tempo aqui. Desculpa. Um abraço para você e um abraço para todos. Imagina, Miguel Daúde, obrigada, viu, pelo comentário, pela companhia. Uma boa tarde. Até amanhã. Boa tarde. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti